Olá, comadre, meu compadre, vocês estão bons? Tiozinho de novo. É, tá quente, né? Se vocês viram já que o tiozinho tá de ombrinho de fora, é porque aqui tá fritando ovo no asfalto. Tá. Comadre do céu, é um dia frio, outro dia um calor danado. Ah, eu tô até com medo agora, viu, comadre. Se chove forte aqui, vem umas ventanias que ninguém merece. Nossa, metade da minha cidade ainda tá no escuro. Aliás, uma coisa, né? Eu não sei qual é a companhia de eletricidade aí de onde você está, né? Mas aqui é Electro, né? Daqui, da minha cidade. Por que eles não contratam mais gente pra trabalhar? O que tá faltando é mão de obra. Pensam dinheirão, os milhões que essas empresas de energia ganham, né? Todo mundo pagando. Aí eles ficam lá com pouquíssimas pessoas. Ah, não dá certo mesmo, né? Vai ver muito pouca gente pra trabalhar pra resolver um problema tão grande assim. Nossa, dá licença eu, hein? Mas vamos entrar no que interessa pro meu povo. Olha, gente, tá um caso sério, um caso sério, preocupante, né? Às vezes as pessoas até falam assim, tirando um pouco de sarro, mas segundo informações das minhas porquinhas, o irmão lá da Silene Mendes, o dono da pousada, tá preocupado. Tá bem preocupado, sabe? Porque até agora não entrou din-din na pousada. Só saiu, só saiu. Tem um monte de coisas ainda pra fazer acabamentos na pousada. Pode ver como aqui não fez, né? A lavanderia lá fora não fez, né? O forno lá fora de fogão a lenha não fez, né? Como que vai fazer, né? Então, mais aquela cobertura naquela escada que desce assim lá, não fez. Né? Balcão de atendimento não fez. Porque o homem, né? Acho que tá sendo funfa também, porque o homem vestiu uma gana preta ali. Agora, e a dona Silene Mendes? E a dona Silene Mendes, minha comadre? Olha, a Vânia, a Vânia Mendes, a irmã dela... Não só eu, o tiozinho foi o primeiro resenhista a falar? Foi. É só ver os vídeos que o tiozinho fez, os primeiros vídeos, é só ver. O tiozinho foi o primeiro a falar. Mas os outros resenhistas também concordaram. É a Vânia Mendes que tentou aquela pousada. A mulher, a mulher é sacudida. Eu gosto de ver os vídeos dela, sabe? Porque ela começa de manhã cedo cuidando já dos animais, né? Depois da horta. Fez aquela horta imensa em volta da lagoa dela lá, né? Que é uma lagoa, aquilo lá. É um tanque de peixe, mas a lagoa... Tá criando peixe, né? Colocou o sobrinho dela, o Murilo, filho da Simone, pra ajudar ela até na horta. Ela depois vai lá, faz as suas receitas. Limpa a casa. É aquela... Olha ela, ela é sacudida. Ela até me cansa. De acompanhar o dia a dia dela. Ainda faz sobremesas, isso, aquilo. A mulher fez um jantar com os irmãos. E, inclusive, nesse jantar, veio esse final de semana. Que passou agora, que foi esse feriado. Aliás, um mês pra ter feriado, né? Dia 2 tem feriado, dia 15 tem feriado. Agora, dia 20 tem outro feriado. Todos eles, feriados prolongados. Ou seja, final de semana inteirinho. É quase cinco dias parado. E esse irmão dela de Maceió, lá, ele veio. O dono da pousada. Veio até com uma mulher bonita. A mulher dele era gordinha, mas é bonita, né? Nova. Eu acho que deve ser a segunda esposa dele, porque ele é muito nova pra ele. E a Silene, e a Vânia Mendes fez lá, né? Um almoço, um jantar maravilhoso, isso, aquilo. A inveja da Silene, Mães, foi gritante. Foi gritante. Quem era pra fazer o jantar, minha comadra? Era ela. Era ela que tinha que ter feito aquele jantar. Até por mão dela, a cunhada dela tá vindo, que o dono tá pousada. Onde ela fica lá, né? Chupa na aranha, naquela pousada. Porque é isso que te dão falando. Que ela leva umas pernambucanas pra lá. Pra tomar umas pituites. E depois vão todo mundo chupar. Que não é. Então. Era ela que era pra ter feito, né? Até lá, na pousada. Assim, né? Pra incentivar, né? Teve essa ideia? Ou a preguiça não deixou? Hum. Aí eu tô indo pra lá e pra cá, comadre. Porque eu fico assim, começa a dar uma dor no meu braço. Que eu não aguento. Ai, ai, ai. Aí eu coloco aqui, a minha mão começa a aparecer. Ninguém merece. Então, minha comadre. Aí. A Vânia fez aquele jantar maravilhoso. Tava a Joelma lá também, né? E a Silene Mendes fez uma desfeita tremenda. Aí a Vânia foi gravar a mesa. Né? Com os pratos, tudo da mesa. E todo mundo sentado na sala. Aí, quando a Vânia foi filmando e foi indo pra sala. Ela, adivinha quem tava sentado no sofá, com os pés em cima do sofá. E já com o prato na mão, comendo. Silene Mendes. A Vânia não falou, não é porque a gente devia estar gravando, né? Mas mesmo assim, ela falou, nossa, você já tá comendo? Ah, vou esperar, vou ficar esperando, uma demora danada. Ainda vou você filmar? Comadre, ela não é youtuber? Ela não sabe que tem que se gravar o início da refeição. O início do preparo de uma janta, a finalização dela, dele. Porque ela não é youtuber? Ela não viu que o irmão dela tava lá? Veio com a cunhada, outros irmãos, tudo lá. Todo mundo aguardando. Ela não. E ela quer aquele sempre jeitinho de saindo dela. Ah, vai ficar esperando você filmar. Olha, que grosseria, que desfeita que ela fez. Não só pra Vânia, mas também pros outros convidados. A irmã dela, Ivan Eide, também tava lá. Nossa, a Ivan Eide ficou com a cara assim. Ah, Joelma. Todo mundo deu uma risadinha, mas aquela risadinha de sorriso amarelo. Olha, ali, ela mostrou que ela não tem condições, mesmo de tocar aquela pousada. Não tem. Não tem. Ali, a Vânia mostrou por mão dela. Burro, hein? Burro, comadre. Burro, burro, burro. Se ele ficar demorando demais e não fazer a troca. Eu acho que ele tá com assim. E outra coisa. Por que a Benedita da Cilene não tem, assim, a nobreza de falar. Ai, coloca a Vânia, irmão. Porque é ela que toca melhor e tal. Eu não levo tanto jeito pra forno e cozinha e tal. Eu gosto mais de ficar carpino, carregatório no braço. Paranho. Eu não sou ligado nisso. Né? Tem a nobreza de falar. Não sou chegar e ficar fazendo limpeza, ficar fazendo jardim, ficar cuidando disso, aquilo. A Vânia, ela faz isso. Não faz. Não larga o osso e também não deixa outro pegar e outro roer. Eu vou te contar. Eu fiquei, assim, de boca aberta com isso. Fiquei mesmo. Olha, eu fiquei indignado. Indignado com ela. Ah, se eu tivesse um irmão que empreendesse um negócio pra mim, eu ia me dedicar de corpo e a alma, ia me jogar mesmo. Você não faria isso, comadre, compadre? Alguém fazer um negócio pra você, ó. Toca pra mim aí de sociedade. Foi isso que o irmão dela fez pra ela. Ela não tá vendo a nobreza do irmão dela. Sabe? Agora a pessoa não dá conta. Se queimou no YouTube porque ela quis. Ela que fosse uma pessoa mais nobre, fizesse outros vídeos, sabe? Faz vídeo. Ela faz, você vê a Vânia, a Silene fazendo vídeo de culinária com uma jardinagem, né? Não, não faz. É só de brincadeiras. Parece que era um moleque, sabe? Andando de carrinho de rolimã. Turma topada. Que isso e aquilo. Quando a mulher não nasceu pra coisa, viu? Me desculpa. Se pode chamar de mulher, né? Desculpa aí. Não estou sendo homofóbico, não, mas... Olha, porque eu já vi muitas mulheres, meninas, sapatões empreendidas. Aqui na minha cidade tem um grande shopping. Minha amiga, inclusive, a diretora de lá, Ela é, mas você precisa de ver. Que menina sacudida. Vire, nossa, ela, olha, cuida de mais de 300 lojas. Isso, aquilo e tal, olha. É ali, ó. Empreendedora. A Silene não nasceu pra isso. Não nasceu, não. Desculpa, mas não nasceu pra isso. E a Vânia também depois fez outro jantar. Olha só, outro jantar, acho que no outro dia seguinte. Né, pra família de novo, apresentou o namorado dela, o tal de Gilberto. Né? Que fez uma brincadeirinha lá depois com a tia Dô. Que a tia Dô tem sempre um mamorico do passado, né? Que chamava Gilberto. E a Jô me apresentou de como Gilberto. E ela ficou apavorada. Apesar de que o Gilberto tinha ido buscar ela. Ou ir namorar ela, sei lá. É um escurinho, né? Engraçado, né? Como que a Vânia pode namorar alguém que eu nunca vi? É alguém lá. Esse povo é meio doido do Nordeste, né? Namora umas pessoas, assim, por correspondência. Agora não é mais correspondência, né? É o famoso WhatsApp, né? Eu nunca vi coisa igual. Igual o Willian. O Willian deu certo. O Willian deu certo. Não é aquela que todo mundo falou que não ia dar certo. Deu certo do Willian, aquela Lucrécia, né? Tomara que da Vânia também deu, né? Que a Vânia é bem sacudida mesmo. Ela vai pra frente, viu? Ai, ai. Mais tarde o tiozinho vem com mais, comadre. Beijo. Mua! Mua!